Fala galera, sou o Head Coach Luiz Aguiar e estou aqui para passar para vocês o treino de 5 de maio, terça-feira. Nessa terça, o nosso aquecimento vai iniciar com dois movimentos só, bem simples. O primeiro é o High Knees e o segundo vai ser um alongamento para a coxa e para o quadril. Então a gente vai liberar um pouquinho a articulação do quadril, porque tem uma série de condicionamento hoje que vai exigir bastante da sua perna e aí a gente precisa deixar o quadril bem soltinho para facilitar essa série. Então, nesse início do High Knees, a gente vai fazer 45 segundos de joelhos altos, elevando o joelho pelo menos até a linha do quadril e depois vai alongar. Você vai ficar na posição como se estivesse finalizando uma passada com o joelho no chão. As duas pernas começam aproximadamente em 90 graus e você vai projetar o seu quadril para frente. Você vai sentir a parte anterior da coxa alongando e vai liberar também o seu quadril. Então, capricha bem nesse alongamento, porque eu preciso dessa articulação bem soltinha para a série de condicionamento que vem a seguir. Se inscreva no canal. Chegamos na segunda parte do treino que é a série de condicionamento. Essa série de condicionamento você vai fazer 4 rounds de 45 segundos de 3 movimentos para 15 segundos de intervalo. O primeiro movimento que você vai fazer é o mountain climber. Então você vai ficar na posição de parada de mão, como se fosse uma francha frontal. E vai movimentar com velocidade seus dois joelhos para frente, como se fosse encostar o joelho no seu cotovelo. Você pode ir diretamente para o seu cotovelo ou pode projetar o joelho para o lado de fora. É um pouquinho mais cansativo do que projetar ele para frente, mas para quem já tem mais experiência vai dar um pouquinho mais de fadiga. Segundo movimento é o shuttle sprint front back. Então você vai delimitar uma área de 2 metros para frente, 2 metros para trás. E aí você vai correr, toca no ponto da frente, vem, toca no ponto de trás. Você vai correr de frente para o seu objetivo e depois de costa para o objetivo. Você não vai ficar girando. É simplesmente frente e costa mesmo. Acabou os 45 segundos do shuttle sprint, aí você vai passar para double unders ou single unders. Quem já tem mais habilidade no movimento faz o double unders, quem ainda não tem faz o single unders. Focando sempre na postura, mantendo o tronco firme, olhar para frente e o cotovelo bem próximo ao corpo para trabalhar somente com o punho e evitar o giro do ombro junto com a corda. Então é uma série de condicionamento, eu preciso que vocês façam com que a frequência cardíaca sua bem nessa série e tenta ensinar o seu corpo, tenta fazer com que ele entenda que esses 15 segundos são suficientes para você descansar. Então você precisa dosar energia para chegar lá na medida certa. Capricho! 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 Chegamos na parte final do treino. Adivinha qual é? Hoje não é o ódio. Hoje vocês estão livres. A gente vai trabalhar só com uma série de core. Então a nossa série final hoje de core tem dois movimentos só Primeiro, 60 segundos, você vai trabalhar um frontal plank hip touch Então você vai ficar com o antebraço no chão, a perna um pouquinho afastada Mais ou menos na largura do seu ombro E aí você vai tirar uma mão do chão, dar um leve toque no quadril e voltar para a posição de prancha O que é importante? Você manter o tônus glúteo e abdômen E quando você tirar o braço do chão para fazer o toque no quadril, não perder o equilíbrio Então para isso você precisa intensificar muito essa contração para ter eficiência no movimento Depois de terminar os 60 segundos de frontal plank hip touch Você vai dar os seus 15 segundos de intervalo para fazer o touch tirado Lembrando que é um movimento que nós já fizemos várias vezes nos treinos anteriores Então a maioria de vocês já tem a experiência do movimento Mas vale muito a pena ressaltar que quando você estiver deitado Você precisa estar com os braços bem esticados Então eu quero esse cotovelo totalmente estendido Não deixa o braço ficar com flexão Então braço reto Segundo Você precisa deixar sua mão exatamente em cima do ombro Tanto no início quanto no final do movimento Então no início a mão está na direção do ombro nesse sentido No final quando você estiver sentado A mão exatamente em cima do ombro também Com seu corpo na posição de L Então fica ligado no vídeo Presta bastante atenção nos detalhes Para seguir a forma correta de fazer Lembrando Exercício de core é qualidade Não quantidade Tampouco velocidade Então concentra bem Capricha Para o tanque ficar bem durinho Abraço Tampouco velocidade Com o botão de novo E fazer o botão de novo Então se você não quiser Com o botão de novo E fazer o botão de novo Você não quiser Com o botão de novo Ponto de novo The greatness, yeah Welcome to the greatness Yeah, I can't surround myself with fake shit Yeah, it's time to step up to the plate, bitch Yeah, the greatest Welcome to the greatness The greatness, yeah